Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 64 A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião, e a vós que todos vêm cumprir os seus votos, vós que atendeis às preces, todo homem acorre a vós por causa de seus pecados, oprime-nos o peso de nossas faltas, vós as perdoais. Feliz aquele que vós escolheis, e chamais para habitar em vossos átrios. Possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade de vosso templo. Vós nos atendeis com os estupendos prodígios de vossa justiça. Ó Deus, nosso Salvador, vós sois a esperança dos confins da terra. E dos mais longínquos mares, vós que com a vossa força sustentais montanhas, singido de vosso poder. Vós que aplacais os vagalhões do mar, o bramir de suas vagas e o tumultuar das nações pagãs. À vista de vossos prodígios, teme-vos os habitantes dos confins da terra, saciais de alegria aos extremos do Oriente e do Ocidente. Visitastes a terra e arregastes, cumulando-a de fertilidade. De águas encheu-se a divina fonte e fizestes germinar o trigo. Assim, pois, fertilizastes a terra. E gastes os seus sucos, nivelastes as suas glebas. Amolecendo-as com as chuvas, abençoastes as suas sementeiras. Oroastes o ano com vossos benefícios. Onde passastes ficou a fartura. Umedecidas as pastagens do deserto. Revestem-se de alegrias, de alegria as colinas. Os prados são cobertos de rebanhos e os vales se enchem de trigais. Só há júbilo e cantos de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro dia da oração de Santa Filomena, ensinado através da irmã Maria Luísa de Jesus, onde ela recebeu em visão esta oração. Eu te saúdo, Santa Filomena, virgem e mártire de Jesus Cristo, e te suplico que rezes a Deus pelos justos para que eles se conservem na sua justiça e cresçam na virtude dia a dia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu te saúdo, Santa Filomena, virgem e mártire de Jesus Cristo, e te suplico que rezes a Deus pelos pecadores para que se convertam e viva uma vida de graça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu te saúdo, Santa Filomena, Virgem Mártir de Jesus Cristo, e te suplico que rezes a Deus pelos infiéis, pelos tíbios e infiéis. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob bons pilatos, foi crucificado, morto e septado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Três glórias em honra à Santíssima Trindade, em agradecimento pelas graças concedidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma salve, rainha, em honra à Virgem Santíssima, em agradecimento pelo poder da intercessão de Santa Filomena. Salve, rainha, banho da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a vós, bradamos, degredados, filhas de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após o divulgado nosso, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.